Vou chamar o item de número 2, é o processo 48.500, 26.84.2012.11, resultado da audiência pública, número 59 de 2012, que trata da regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa atualizada de referência e do encargo setorial compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, constantes no submódulo 5.9 e 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. A lei 7.990, de 89, estabeleceu uma compensação financeira aos estados e municípios pelo aproveitamento dos seus recursos hídricos para a geração de energia elétrica. De acordo com o decreto 2.335, 97, a definição dos valores dessa compensação financeira ficou a cargo da ANEL, que editou a resolução 67-2001 e estabeleceu a metodologia de cálculo e recolhimento da compensação financeira. O decreto 3.739-2001 estabeleceu a criação da tarifa atualizada de referência, chamada TAR, que multiplicada pelo montante da energia de origem hidráulica, efetivamente verificada, gerará o valor total da energia produzida para fins de compensação financeira. A resolução normativa 435-2001 definiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, ProRet, que tem como objetivo consolidar a regulamentação relativa aos processos tarifários. A nota técnica 201-2012-SRE, consubstanciou a audiência pública 59-2012, que é com a proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo da TAR e do encargo setorial compensação financeira para a utilização de recursos hídricos, de que trata o submódulo 6.6 e 5.9 do ProRet. Foram recebidos três contribuições dos seguintes agentes, a BRAG, a PIN e a CEMIG. A SRE emitiu a nota técnica 299, com a análise das contribuições e com nova proposta de redação dos submódulos, 5.9 e 6.6 do ProRet. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, o que é naquela presunção de juridicidade da lição a ser proferida pela diretoria? Conforme a SRE, as três contribuições enviadas foram semelhantes e propõe-se o acatamento daquelas referentes à inclusão no cálculo dos encargos de serviços de sistema pagos pelos geradores, quando os reservatórios atingem o nível mínimo estabelecido pela curva de inversão ao risco, além do encargo referente à modificação do regime de exploração da concessão de aproveitamento hidrelétrico destinada a serviço público, conforme a Resolução Normativa 4.67-2011, caso a concessionária faça a opção pela conversão para produtor independente. Com relação às contribuições não acatadas, inclui-se a que diz respeito à exclusão do cálculo do valor das contribuições ACCE, uma vez que o artigo 12 do Decreto 5.177-2004, que a criou, determina que o seu custeio administrativo e operacional decorrerá da contribuição de seus agentes, entre outros, sendo vedado o repasse em reajuste tarifário. Já a contribuição quanto à alteração do método de cálculo da compensação financeira para exclusão do cálculo da TAR, destaca-se que o cálculo desta leva em consideração a energia que é comprada pela distribuidora de energia e este montante de energia não tem em sua composição as parcelas da rede básica na geração. Assim, não foi aceita a contribuição. Também não foi feita a alteração na redação sugerida no item 2 do submódulo 5.9 do PRORET, que diz que a aplicação do cálculo da compensação financeira aplica-se às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, pois o PRORET trata dos procedimentos que serão adotados para o cálculo do reajuste tarifário das distribuidoras de energia. O custo da compensação financeira das geradoras em nada afeta o cálculo dos reajustos das distribuidoras. Outra contribuição trata da exclusão da base de cálculo da TAR nas compras de energia hidrelétrica provenientes da PCHs, conforme a resolução 652 de 2003, na modalidade produtora independente, além das usinas com capacidade instalada de até 10 mil kWh, na modalidade de serviço público. Nesse ponto, a contribuição não pode ser aceita, já que o parágrafo 2º do artigo 1º do decreto 3.739 do M.U. não faz essa exclusão. Passo ao dispositivo. Então, do exposto que consta do processo, voto por aprovar o submódulo 5.9 e 6.6, procedimento de regulação tarifária, com a regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa atualizada de referência TAR e de encargos setoriais, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto decidiu por aprovar-se o modo 5.9 e 6.6 do procedimento de regulação tarifária, PRO-RETE, com a regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa atualizada de referência TAR e dos encargos setoriais de comissão financeira pela utilização de recursos hídricos, se for.